Ao passar pela velha porteira Senti minha terra mais perto de mim Emoção eu estava chorando Porque minha angústia chegava ao fim Eu confesso que era meu sonho Rever a fazenda onde me criei Não via chegar o momento De abraçar de novo meu querido povo Que um dia deixei Que surpresa cruel me aguardava Ao ver a fazenda como transformou Quase todos dali se mudaram E a velha colônia deserta ficou Os amigos que ali permanecem Transformaram tanto que nem conheci E eles não me conheceram E nem perceberam que os anos passaram Eu envelheci E você, minha velha porteira Também não está como outrora deixei Seus morões pelo tempo ruídos No solo caídos também encontrei Já não ouço as suas batidas Seu triste e rangido Lembrança me traz Porteira 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 Na realidade Você é a saudade Do tempo da infância Que não volta mais Que não volta mais Eu voltei ao recanto feliz, muitos anos depois que parti Nem Taperá existia mais, só a figueira estava ali Virou pasto onde eu morava, eu chorei, juro não resisti Vou comprar este sítio de novo, num instante então decidi Fui até a sede da fazenda, fui falando com o fazendeiro Vim comprar este sítio de novo, lá no banco hoje eu tenho dinheiro Vou fazer tudo como era antes, e encher de galinha o terreiro Os meus pais vou trazê-los pra cá, este é o seu lar verdadeiro O meu pai hoje já não é moço, os seus braços já estão cansados Mas eu vou construir tudo novo, hoje eu sou um homem formado E para apartar os bezerros, vou fazer novamente um cercado E também vou fazer um paiol, onde vou guardar milho pro gaço Todo dia vou levantar cedo, escutando as aves cantar Vou tomar um cafezinho quente, e o leite das vacas tirar E papai sentado na varanda, fica olhando o gado pastar Mamãe pega o frango caipira, e prepara pra gente almoçar Vou fazer novamente um pilão, uma fornalha pra ter pão assado Vou comprar outro carro de boi, só que ele não vai ser usado Esse carro será uma lembrança, pros meus filhos vou deixar guardado Quando eles olharem pro carro, se lembrarem do reino encantado Igual fumaça das queimadas de agosto Que o vento sopra e leva pra qualquer lugar Eu venho vindo de outras terras bem distante Esse tornilho eu acabei de chegar A minha vida é uma estrada boiadeira Muita boiadeira tenho sempre que enfrentar Toco berrante conduzindo uma roiada Mas a saudade é uma espora afiada Que em meu peito vive sempre a machucar Oh, vai morgindo pela estrada Que bonita essa boiada Passo lendo no estrada Oh, vamos nessa estrada adiante Sobre o toque de um derrante Nas quebradas do sertão Se a minha sorte descambar na sertania Terei saudade dos meus tempos de pião Posso dizer que é grande o privilégio Eu fazer parte da história do sertão Comendo arroz do sistema carreteio Na velha guampa bebo água do grotão Se por acaso estropear o meu cavalo E o destino conseguir me dar um piado Eu vou-me embora mas cumpri minha missão Oh, vai morgindo pela estrada Que bonita essa boiada Que bonita essa boiada Passo lendo no estrada Oh, vamos nessa estrada adiante Sobre o toque de um derrante Nas quebradas do sertão Nas quebradas do sertão Nas quebradas do sertão Fiz um poema com palavras tão bonitas Caprichei bem na escrita e também fiz uma canção Fui no jardim e colhi as flores mais belas Margaridas amarelas e a rosa branca em botão Com muito gosto arrumei nossa casinha Da sala até a cozinha e carpido no quintal Rocei o pasto e consentei a porteira Enfeitei a casa inteira como se fosse Natal Lá na baranda amarrei de novo a rede Ajeitei bem na parede o quadro da Santa Seize No chão da sala todo de terra abatida Dei uma boa barrida e não ficou um grão de areia Na nossa cama pus a colcha de piquê Com as beiradas de crochê que você fez tudo à mão Troquei as fronhas com capricho e muito esmero As pernas do travesseiro e palhas novas no colchão Chegou o dia que você ia voltar Eu cheguei até chorar de tanta felicidade Levantei cedo e me arrumei com muito zelo Reparti bem o cabelo igual gente da cidade Botina nova que me apertava um pouco Calça de brinca, pompe, bigode bem a parar De lenço branco, camisa preta de lista Eu parecia um artista daqueles bem afamado E bem na hora que passava a jardineira Me deu uma tremedeira quando a porteira bateu Saí correndo lá pras bandas da estrada Pra ver a sua chegada e você não apareceu A jardineira foi sumindo no estradão Levando a minha ilusão e a tristeza que ficou Foi só um sonho, sentei na cama chorão Hoje está fazendo o ano que você me abandonou Se eu pudesse voltar aos meus tempos de criança Reviver a juventude com muita perseverança Morar de novo no sítio, na casa de alvernarina Ver passarinhos cantando Quando vem voltando o dia Eu voltaria a rever O pé de manjericão A corruir a morango Lá no oco do morango Os bezerros no piquete E nossas vacas leiteiras E papai tirando o leite Bem cedinho na mangueira Eu voltaria a rever O rimeirão taquari Com suas águas bem claras Onde pesquei lambari O velho cargo de boi O monjolo e a moenda As vacas maria preta A tirolesa e a prenda Na varanda tábua grande Cheia de queijo curado E mamãe assando o pão No forno de lenha ao lado Nossa reserva de mata Linda floresta fechada As trilhas fundas do gato Retalhando a invernada Iria rever o sol Com seus raios fluorescentes Escondendo atrás da serra Roubando o dia da gente O pé de dama da noite Junto ao mastro de São João Que até hoje perfuma A minha imaginação O caso é que eu não posso Fazer o tempo voltar Sou um vulcão sem chumaço Que já não pode cantar Vou vivendo na cidade Perdendo as forças aos poucos Mas não consigo perder O meu jeitão de caboclo Eu sou caipira do mato Sou um bravo pro nato E não égua raiz Tenho a pele queimada A essência entranhada Da flor no nariz Chave é de palha e botina Chave é de palha e botina Luta matutina Que ele me faz feliz Não sou homem de bravata Meu rancho de tato Eu mesmo é quem fiz O galo canto e eu levanto Sempre me encanto com a serração Também contemplo as bolinhas Que pousa e caminham Que pousa e caminha Lá no mangueirão Com os canarinhos Cantando e o sanhaço Bicando a polpa do mamão Joga o milho pras da linha E o sol surta as gotinhas Reservário no chão Sinto uma satisfação Quando a criação termino de tratar Volto pro rancho E a mulher me serve um café Com bolo de fubá Faço um cigarro de palha E vou a batalha Outro dia enfrentar Passo e levo da mina Pura e cristalina Água pra tomar Bem lá no alto da serra No ventre da terra Semeio a semente Rego com muito suor Com fé e amor Eu espero o paciente Eu sentei E o do pão Nasce e vinde O botão Pra dar fruto Pra gente Na tarde eu volto A palhoça Quando o sol na roça Se vai no poente Me banho no ribeirão Depois tô no pingão Na hora do jantar Sinto no banco Sinto no banco lá fora E ali fico Horas rádio O céu O céu com suas centelhas E vendo as estrelas Brotar de lugar Vejo da lua Seu lume Com os vagalúm E no escuro A brilhar Este meu reino No interior Se existe a felicidade Nasceu na verdade No interior E no escuro Conforme passava o caro na frente do fazendão O preto velho chorava no arprende do casarão Já tinha perdido as forças, também a própria visão Mesmo assim acompanhava tudo o que se passava Naquele trecho de chão Pelo cheiro ele sabia Se vinha vindo boiada Mandava fechar a porteira Recolher a criançada Levo e meia ele sabia Quem vinha vindo na estrada Sabia tudo certinho Quem vinha lá no caminho Quem passava na baixada Um certo dia ele disse Que estava vendo a estrada Muita gente em silêncio Fazendo uma caminhada Os seus amigos olhavam Na estrada não vinha nada Quando foi dali uns dias Era o preto que seguia Pra ter a terra morada Aquela gente em silêncio Naquela estrada cobrida Ninguém estava a entender Era o próprio velho ver A sua própria partida O meu sítio é um paraíso Falar é preciso É um lindo lugar Tem hiper roxo e amarelo Tem lindos cuitelos Pras flores beijar Tem tulipas também As aleias E uma colmeia No pé de ingar Mananciais E um barjão de tabua E uma lagoa Pra gente pescar Tem um rancho de alvenaria Que sem demasia Dá gosto de ver Uma rede pra eu balançar E pra cochilar No entardecer Meu recanto é uma beleza A mãe natureza Exalta meu ser Com perfume de flores nativas Enche minha vida De amor e prazer No verão roloar cor de prata Clareando a mata lá no espigão E a coruja cantando em agouro Em cima do forro do velho calcão As estrelas da cor de safira Faz este caipira chorar de emoção De joelho agradeço a Deus Por este lugar chamado sertão Tenho algumas cabeças de carro Sobre meus cuidados Porque assim fiz De manhã ouço aves Cantando o canaio Voando e o frio da perdiz Quem quiser conhecer meu lugar E apreciar o nó tão raiz Estou lhe esperando com muito prazer Venha conhecer meu recanto feliz Uma moça do amor da roça de perna bem grossa e feitiço no olhar, na flor da idade veio pra cidade para estudar, mora com a madrinha que é minha vizinha de apartamento, tô apaixonado por este pecado que é o monumento ela fala errado, pronomes trocados e sem concordância é nóis fica, é nóis vai, é nóis foi, é nóis sai, mas não tem importância ela disse pra mim, responde meu benzinho esta minha pergunta se nessa espregança eu pegar a pança nós dois se ajunta Música Música Essa moça caipira uma hora me pira quando abre a boca fala azores, o viso pra mim tem sentido, é um dizer de cabocla essa convivência já deu influência no meu português vejam só como pode eu já falo pro mod caipira e te ver Música Eu gosto da linguagem toda caipiragem desta caboclinha mesmo falando errado eu não tô preocupado ela é minha rainha sobre a pergunta dela perdoa a fivela mas vou responder se vier um filhinho já tem um cantinho pra juntos viver o recanto onde eu moro é uma linda pássarela o cara e jogando cedo bem pertinho da janela eu levanto quando bate no sininho da capela e lá vou eu pro roçado tem o Deus e sentinela tem dia que o meu almoço é um pão com mortadela mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela eu tenho um burrinho preto pão de araca e pão de sela o leitinho das crianças a maquinha cinderela galinha da no terreiro papagaio tagarela eu ando de qualquer jeito eu ando de qualquer jeito eu ando de qualquer jeito de pudim não deixe nela na roça se a fome aperta tô apertando a fivela mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela quando eu fico sem serviço a tristeza me atropela eu pego os bicos pra fora e deixo ser maculutela eu levo meu fiadinho é um fundinho de tigela é só farinha com ovo mas na gema bem amarela é esse o meu almoço que desce seco na goela mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela minha mulher é um doce diz que eu sou um doce dela ela faz tudo pra mim e tudo que eu faço é pra ela não vestimos lã nem linho é no algodão e na panela é assim a nossa vida que levamos na cautela se eu morrer Deus dá um cheque pois a vida é muito bela não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhinhos o franguinho na panela acordei sem sono já tarde da noite igual um açoite a saudade bateu no meu peito enfermo quase moribundo dos golpes que o mundo de graça me deu senti o amargo rosto da saudade minha mocidade passou e eu nem vi viava na cama por todos os lados sonhando acordado e não adormeci em meu pensamento me tornei criança voltei a infância saudosa e querida vi o mano o irmantinho as vagas ordenhando alegre cantando de bem com a vida vi o tio ermelindo trelando os cachorros pra soltar no morro do anjiqueiro vi o joão carrinho cercando a corrida lá pelas descidas do velho cruzeiro no trilho da roça na beira do mato no trilho da roça na beira do mato vi o devanilindo calça arregaçada inchada afiada pro eito subindo ouvi o murmuro do som da cascata vi as verdes matas da cor da esperança revi o Dionésio em seu burro rúcio que há tempo partir pra outra estância e quando voltei a realidade de tanta saudade chorei os meus ais abri a janela que dá pra invernada vi a lua prateada sobre os coqueirais são velhas lembranças que através da mente se tornam presente e judiam demais e a mocidade tão longe ficou o tempo levou e não volta jamais eu sou caboclo do mato o mundo é meu rincão convivo com a natureza de onde vem a inspiração não uso terno e gravata ando só de pé no chão e adoro uma cantoria alegria do caipira viola, raiz e sertão aqui eu tenho de tudo essa é minha opinião aqui não tem gritaria não existe poluição não existe poluição o meu pão de cada dia eu planto com minhas mãos e adoro uma cantoria alegria do caipira viola, raiz e sertão a minha casa de tábua pra mim é uma mansão no meu pasto bem formado tá cheio de criação tem o porco no chiqueiro na baia meu alazão e adoro uma cantoria alegria do caipira viola, raiz e sertão no domingo no domingo vou na misa fazer minha oração pra mulher e a criançada peço sempre proteção o meu joguinho de malha é a minha diversão e adoro uma cantoria alegria do caipira viola, raiz e sertão todas as tardes que desço da roça na velha palhoça eu chego cansado sempre vem me encontrar no caminho o meu cachorrinho fazendo o agrado na varanda eu guardo a moringa o trago de pinga é sempre sagrado depois desço lá na cachoeira eu tiro a poeira volto descansado tem bastante porco no chiqueiro e o nosso terreiro está sempre lotado frango caipira criado no milho eu tenho meu filho que cuida do gado o capricho tem lá no despejo uma tábua de queijo fresquinho e curado no pomar temos muita fardura de frutas maduras por todos os lados nossa horta está sempre sortida com pimenta ardida e verduras mimosas tem quiabe também abobrinha salsa e cebolinha muito saborosas todo dia pra abrir o apetite rolar no alambique tomo uma margosa fabricamos vinhos de primeira e a tal bagaceira que vinha gostosa quando escurece aqui é um sossego não se vê morcego voar no quintal só escuto na beira da mata barulho de paque ou cantar dorotau malandragem aqui não existe se alguém insiste pode ser fatal porém isso nunca aconteceu eu só penso em Deus e não penso no mal tem batata e muita banana e cana caiana pra gente chupar no fundo de casa sem poluição tem um ribeirão pra gente pescar qualquer vara bambu ou taboca ou maço ou minhoca enche o samurá neste paraíso foi que eu nasci eu só saio daqui quando Deus me chamar eu só saio daqui embora eu só saio daqui quando Deus me chamo um Carreiro vai, carreiro vem Perando matas, cordilheiras, campos e espigões Na estrada azul dos matagás Lhe acompanham passarinhos vindo dos sertões No peito seu, eu sei que tem Seis bois puxando o carro triste do seu coração É a saudade emparelhada com a lembrança O amor, a esperança, desespero e solidão Carreiro vai, carreiro vem Rodando sobe no sertão cantando assim Carreiro vai, carreiro vem A sua estrada de paixão que não tem fim Barreiro vai, barreiro vem Para bem longe do filhinho que ficou no lar Bem cedo sai, a tarde vem Deitar nos braços de chiquinha sempre ali esperar Solta seus bois lá no curral Quando no morro surge um claro traio de luar Pega na viola pra cantar sua poesia Quando for a brisa fria vem com ele do edad Carreiro vai, carreiro vem Carreiro vai, carreiro vem Rodando sobe no sertão cantando assim Carreiro vai, carreiro vem A sua estrada de paixão que não tem fim Ou vai e vem Vai o seu rastro rabiscando pedras e areões Dois riscos só Deixa no pó E o orvalho tremulando sobre mil rodões Igual o sol passa por nós E a tarde deita no poente para repousar Solta a boiada de estrelas cintilantes Luminando lá distante pelos campos do ar Carreiro vai, carreiro vem Rodando sobe no sertão cantando assim Carreiro vai, carreiro vem A sua estrada de paixão que não tem fim Carreiro vai, carreiro vem Rodando sobe no sertão cantando assim Carreiro vai, carreiro vem A sua estrada de paixão que não tem fim Carreiro vai, carreiro vem Rodando sobe no sertão cantando assim Carreiro vai, carreiro vem As margens da Rio Bahia Houve um fato interessante Num posto de gasolina desses que tem junto a um restaurante E quando chegava um homem Num traje muito intrigante Mas foi barrado na porta Por um garçom arrogante Ai do melana degusta Pra não causar saia justa Naquela gente importante O homem ficou surpreso Com gesto indelicado Questionou para o garçom O tratamento diferenciado Mesmo assim ele foi taxativo Vai sentar do outro lado E o homem assim foi saindo Com um sorriso acanhado Então manda um prato feito Não vou faltar com respeito Sou um sujeito educado A moçada da gravata Pediu a conta primeiro Contando com a corjeta Contando com a corjeta O garçom veio mais que ligeiro Quando um deles falou Não estamos com dinheiro Leva pra aquele senhor Bem na frente do golpeio Ele é o nosso patrão Só não sei por que razão Não sentou com os companheiros Garçom foi levar a conta Suando e passando mal E pra corrigir seu erro Desta vez foi bem cordial Temos várias sobremesas Algumas em especial Quero nota de entrada e saída E os documentos em geral Quero tudo autenticado Eu sou fiscal concursado Na Receita Federal Garçom chamou o proprietário E tentou levar nas vinda Com sorriso salafrário Naquele momento Ofereceu propina Fiscal que os documentos Multa de dez mil pra cima Compro à vista seu boteco Com meu dinheiro de pinta Sobra firma em baladares De uns dez mil hectares Na região de Caratinga De uns dez mil hectares De uns dez mil hectares De uns dez mil hectares Moro lá na encosta da serra Num trecho de terra Que tanto sonhei Com a família vivo Sossegado Voltei pro estado Que um dia deixei Sofri muito na cidade grande Trabalhei bastante E não descansei Eu lutei com fé e amor Deus me ajudou E meu sítio comprei Pra viver nesse meu paraíso Pouco eu preciso Pois tem tudo aqui Minha toleta abarrotada Da safra passada Que eu não vendi Num corguinho que vem da grotinha Nas águas clarinhas Se vê os lambares Pego as varas E meu emborna Vou pro corgo pescar E lá me distrair Quando a lua surge lá na mata O brilho cor de prata Clareia o espigão Travo a rede no esteio do rancho Enquanto descanso Faço uma oração Pego a viola Encosto no peito É momento perfeito Pra inspiração Sinto Deus bem pertinho de mim Sou feliz assim Aqui no meu sertão Durmo ouvindo o som da cachoeira Que cai da pedreira No fundo da grota Água limpa e sem poluição Fiz uma irrigação Que vai até a horta Poço munho de pedra Moendo e o monjolo Batendo faz eco Nem costa Se quiser o sítio conhecer Recebo com prazer Não tem um que não gosta Não suportando a saudade Meu bem vim lhe visitar Trazendo flores bonitas Pra o nosso amor enfeitar Distante dos teus carinhos Eu sofro tanto e reclamo Que juro minha querida Vou terminar minha vida Nos braços de quem eu amo Oh, 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 e paixão Nos braços de quem eu amo Nosso amor não tem limite Não sei onde vai parar Quanto mais você me ama Mais eu quero te amar Uma dor de cordovelo Machuca eu e você Somos dois apaixonados Vive alguém ao nosso lado Fazendo a gente sofrer Oh, 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 e paixão Fazendo a gente sofrer O nosso caso de amor Está correndo o perigo Mas quem tem anjo de guarda Não cai nas mãos do inimigo Somente as forças ocultas Poderão nos castigar Mas amar não é pecado Deus está do nosso lado Ninguém vai nos separar Oh, 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 e paixão Ninguém vai nos separar Pobre daquele que pensa Pobre daquele que pensa que nesse mundo Ser feliz é ter riqueza Feliz é o Reinaldo Que tem a família unida Deus no coração e a companheira Tereza Tem muita gente que olha e não vê Pensa que a vida é só aparência Onde eu moro é casinha Onde eu moro é casinha modesta É tão pequena minha residência É muita gente que olha e não vê É muita gente que de mim tem dó Imaginando que eu vivo sofrendo Meu companheiro é engano seu Onde tem Deus é lá que eu tô vivendo Casinha verde Casinha verde Pequenininha Cheia de amor Meu mundo é uma beleza E o enfeite Que mais me encanta São as crianças e a minha delícia Sou jardineiro e com muito orgulho Meu desempenho, minha profissão Vira e mexe a vizinhança, chama Eu atendo de bom coração Tudo que eu faço a Tereza tá junto Ela é feliz Ela é feliz e eu demais com ela Todo domingo pra agradecer Pode chover que nós tá na capela Casinha verde Pequenininha Cheia de amor Meu mundo é uma beleza E o enfeite Que mais me encanta São as crianças e a minha Tereza Casinha verde Pequenininha Cheia de amor Meu mundo é uma beleza E o enfeite Que mais me encanta São as crianças e a minha Tereza São as crianças e a minha Tereza Que mais me encanta Que mais me encanta Que mais me encanta Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.